Olá amigo do canal The Eleth Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te Batman Tree Jokers. Ora então, Batman Tree Jokers, da DC, neste caso é do selo Black Label. Esta edição vem num formato em capa dura, formato americano, dá para comparar aqui com um TPB normalíssimo da Marvel. Formato americano, ele vem com uma sobre capa, mas para já mostra aqui capa lombada e aqui a contracapa. Ele tem aqui, não sei se dá para ver na câmera, ele tem um género de um invernizado. Dá para ver aqui nestas zonas verdes tem um invernizado, na parte da frente é nas imagens todas e o resto é todo fosco. Não sei se dá para ver nas imagens, dá para ver mais ou menos. Ora, esta edição é de Jeff Jones com Jason Fabric no traço, acompanhado de Brad Anderson. Tem 160 páginas com o preço de 29.99 dólares e é composto então por toda esta série Batman Tree Jokers de 1 a 3. Esta é a visão da sobre capa, aqui está e temos aqui as orelhas. Temos aqui mais uma ilustração, Who are the Jokers? E aqui temos então o normal que é falar um bocadinho sobre cada um dos criadores. No interior temos então esta imagem, aqui vou abrir, aqui está. Esta é a imagem do interior, são imagens do Joker. Olha, passando então para o interior temos aqui logo Batman Tree Jokers com este Joker. Dá logo assim uma certa ideia de Joker de azarelo e de barmejo. E também parecido com, que também foi retirado na altura, foi-se falado que poderia haver algumas semelhanças com o Joker de Ed Ledger da trilogia do Christopher Nolan. Temos então aqui Jeff Jones, Art Fabak, as cores de Brad Anderson e por aí a fora. E começamos então aqui logo com esta imagem fortíssima do pé de cabra, logo a insinuar aquela história clássica daquela situação que aconteceu menos abonatória para o Robin. Foi a votação e que decidiram então, por pouco, por pouco que o Joker deveria então assassinar o Robin, ou pelo menos o Robin devia falecer. E começa então aqui a história de Batman Tree Jokers. Basicamente, o que é que trata então esta história? Basicamente, Batman dos três Jokers, ele reexamina mais ou menos o mito de quem ou o que é que é, neste caso, o Joker. E o que é que está por trás da sua eterna batalha contra o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Fica sempre aqui no ar de onde é que vieram estes Jokers, porque é que existem três Jokers. E depois de muitos anos de especulação e de grandes expectativas, desde o aparecimento especial da DC Universe, quando foi na altura do Rebirth, que foi aí que foi a primeira vez que foi mencionada esta situação. E então chegou aqui neste livro, é então chegada a hora de responder a esta pergunta, que sempre preocupou, não é? Desde então, o Batman, que é o seu aqui inimigo, não é? E aqui temos então, basicamente, Batman, Batgirl e Capuz Vermelho juntos, para desvendar este segredo, não é? De quem e como é que existem três Jokers que estão, pura e simplesmente, a criar o pânico na cidade. Apesar deste vídeo não ser propriamente, estes vídeos que eu faço são mais para mostrar o material em si, não é? A parte física, não tanto para eu dar apreciações em relação às obras. Mas, uma coisa que eu não consigo aqui deixar de destacar, é o traço, simplesmente, fenomenal de Fabric. É, simplesmente, de tirar o fogo. É impossível tirar os olhos deste livro, porque ele tem um desenho, simplesmente, brutal. Uma situação menos positiva, é que demorou imenso tempo a sair este livro, a ser concluído. Ou seja, como eu disse anteriormente, a ideia dos três Jokers foi ali no início do Rebirth, que surgiu. E demorou imenso tempo para sair, então, a conclusão. E esta situação gerou imensa expectativa, para o bem e para o mal, não é? Houve gente que ficou super agradada, então, com a conclusão e com a explicação de onde é que e como é que existem estes Jokers. E outras pessoas, talvez, quanto mais tempo tu dás para dar uma explicação para terminar da situação, mais dás tempo para as pessoas irem divagando, irem criando as suas próprias suposições. E, muitas das vezes, firmando convicções eternas nessas mesmas perspetivas, que depois, a maior parte das vezes, nunca se refletem na realidade no final. Porquê estas três personagens, o foco nestas três? Batman, Batgirl e Capuz Vermelho? Pelo óbvio, não é? São três Jokers, são três personagens do universo do Batman, que sofreram imenso, sofreram imenso, nas mãos destes Jokers, não é? Cada um, respectivamente, mais redirecionado para cada uma das situações. Ou seja, um, o Batman é o clássico erguer inimigo, não há muito a explicar em relação a isso. Em relação à Batgirl, a situação de Killing Joke, de Alan Moore, não é? Aqui dá mais spoilers e a relação do Capuz Vermelho está relacionada exatamente com aquilo que eu acabei de explicar, relacionado com aquela primeira imagem de Joker, como está aqui, agarrando, então, empunhando na sua mão o pé de cabra, o famoso pé de cabra daquela história, a morte em família. Esta edição termina, então, com poucos extras. Tenho apenas aqui, mais uma vez, a falar dos criadores. Eu estou aqui a trapar a última página. Temos aqui uma arte de promoção. Temos, depois, aqui, mais capas, variantes. Aqui estão. A sério, como eu estou a dizer, é impossível fazer aqui um review minimamente interessante desta obra e não ficar aqui embejavagado com estas imagens. Simplesmente fenomenal. Estas imagens, ó. Espetacular. E termina. Em relação ao Binding, o que é que eu tenho a falar do Binding? Tenho a dizer que ele não tem muitas páginas, é verdade, mas ele não abre minimamente. O que é que isto faz com que, não sei se deu para ver, mas ele faz, ele é colado, completamente colado, o que faz que faça muita pressão. Se há alguma coisa a falar desta edição de menos positiva, porque é assim, a sobrecapa é fantástica, como eu disse, este invernizado, todo bonitinho. Para quem liga estas coisas? Todo bonitinho. É de uma gramatura normal, bastante boa. As cores utilizadas, a impressão, está tudo fantástico. O próprio, a própria ilustração aqui, toda invernizada, com este papel cochê, fantástico. Acho que é cochê, não preciso nada de papéis. Todo fantástico, eu não sei o quê. Os pormenores, todos os gráficos utilizados, mas depois, o Binding é que é sempre um stress. Este Binding é completamente colado. Ele faz imensa força. Oh, ele faz imensa força e tem tendência a fechar. É uma pena, mas é o quê? E pronto, este foi o meu overview desta edição, Batman 3 Jokers, da DC Black Label. Esta história que deu muito o que falar, de Jeff Jones e Jason Fabek. Se não me engano, pelo que eu estive a ver, este 3 Jokers foi o boom do ano passado da DC. Foram os comics. Esta edição comics foi a edição que teve, se não me engano, o maior número de vendas. E entrou até no top, não só da DC, se falámos da DC, mas também misturando Marvel. Teve realmente no top. Aliás, Jeff Jones é, muitas das vezes, sinónimo de vendas. E pronto, se gostaste desta edição, deixa aqui nos comentários a tua apreciação. Se concordas ou não concordas comigo. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal. Se não for subscrito, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal para fazer as tuas compras desta edição que ainda está disponível, ou de outras que tenhas algum interesse. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho